Federação Alterofilismo Timor-Leste, plano se realiza Campeonato Nacional e Atinané. Ato identifica atletas iranibem a catura prestação de a modalidade Rússia-Federação Alterofilismo Timor-Leste. Plano se realiza Campeonato Nacional e Atinané, mas bem-se depende do orçamento. Liderança-Federação Alterofilismo Timor-Leste, Vicente de Carvalho, atuação do Nibazemem e Raniacanafat em 74 anos. Vicente de Carvalho, HTTN-Federação prepara a plana ou organiza Campeonato Nacional e Atinané. O distrito que ocorre até adata, já é um lari. O trabalho não precisa de uma gente, muito necessária, a gente, 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 a gente. Não precisa até treinizar. Não precisa de três milhares, mas agora, a maioria, não, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. Também, tem o controle. Ter plano o campeonato nacional refere a Federação Halterofilismo Timor-Leste, decidir se folhe prioridade para atletas SIRENVEMAC, existe e em município Dili, não inclui município SIRENVEMAC, atletas SIRENVEMAC, preparação máximo, David Gonçalves, GMN.